Olá a todos e a todas, eu sou o Thiago Lins, sou professor na Universidade Federal da Paraíba e aluno doutorado no Programa de Sociologia também da UFPB. Foi com o financiamento da bolsa de estudos da CAPES através do edital PRINT em convênio com a UFPB que eu consegui realizar um estudo comparativo das intervenções na política de recursos humanos para prover médicos para áreas de difícil fixação no Brasil e no Canadá. Uma problemática hoje enfrentada não só por esses dois países, mas mundialmente. Importantes instituições como a OMS, a OCDE, também têm publicado frequentemente como tentar enfrentar essa problemática. Nesse meu estudo eu consegui identificar as principais áreas de incentivos, comparar o design dessas políticas no Brasil e no Canadá e poder ver as dificuldades que ambos os países estão enfrentando, mas aos poucos conseguindo superar. Tal política é essencial hoje para a sustentabilidade de um sistema único de saúde como o nosso no Brasil. Portanto, a oportunidade de visitar um outro país, uma outra instituição como essa que nós estamos tendo através do financiamento dessa bolsa, fortalece não só nossos estudos, a intervenção, a qualificar nossas intervenções na nossa realidade, no nosso país, na nossa cidade, como também fortalecer a nossa instituição a poder avançar e a potencializar as nossas pesquisas e nossas publicações. Então, gostaria de agradecer o apoio da professora Sinty Whitehead, Rogério Medeiros, assim como também a instituição, a UFPB e a CAPES. Muito obrigado, espero vê-los em breve. Obrigado.